Aqui no Planalto Norte, aqui, nós tivemos uma situação muito parecida, muito parecida, olha o que eu tô falando. A polícia prendeu um casal por ter sequestrado uma criança. Olha só, o Juan tem detalhes disso aí, veja. Olha, esse caso aconteceu na cidade de Itaiópolis. O casal havia perdido a guarda da criança e ela foi encaminhada a um abrigo. Os dois, então, resolveram ir até o local e retirar a criança, mesmo sem nenhuma autorização judicial. A polícia foi acionada e encontrou o casal dentro de um veículo junto com a criança. Nesse carro, de acordo com a polícia militar, haviam porções de craque e também um simulacro de arma de fogo. A criança foi atendida por um médico e, logo depois, ficou novamente sob os cuidados do Conselho Tutelar. Já o casal, os dois foram encaminhados à delegacia e, de acordo com a Polícia Civil, poderão responder até mesmo pelo crime de sequestro.